Eu nem vou gastar um descanso curto agora porque a gente está numa zona que não vai dar para descansar, então... Vamos acordar... Garlak Mais uma Muito tempo, quase o tempo da minha faculdade em subs É isso Tô brigando por exemplo de quarenta e dois meses aí, tipo, a tua apoia Que isso? Não baixei nada Tem uma coisa levemente estranha aqui, que eu tenho certeza que vai sair um cobro-olho Buracos grandes no meio do nada, sempre tem cobro-olho Mas, né, a gente estava entendendo e me disse para tocar Eu não quero ajudar isso aqui não, mano Eu quero que isso aqui se lasque Por que eu ajudaria isso? Como é que isso aqui está trancado? Porta forjada em carne, como exatamente isso funciona? Será que é isso que abre essa porta? Hum... É, agora eu vou ter que tocar então Não ia, mas agora eu vou Não ia, mas agora eu vou ter que tocar O console brilhante quando você aproxima A mente ainda está desesperada aprendendo a conexão É incompleto É que eu já sei É que eu deseja conectar Ah, tá, pô O console brilhante quando você aproxima O console brilhante quando você aproxima Tá... Emoção, razão, discurso, lembrança Meu Deus, velho Esse é aquele esposo do do Watch Dogs que tem que fazer? Por que que não está ligado aqui? Hum... Opa Opa Tá... Os mesmos símbolos que estão desse lado aqui estão do lado de lá Sempre cai um desses que acontece Nossa, aquele jogo de ligar os canas, mano É isso aí, ó É o joguinho de ligar os canas do Windows 98 Então, aí, ó Remoção Nossa, tá aqui embaixo Que dá pra fazer tudo Pam, pam, pam Não, não Fica isso aqui Fica isso aqui Esse aqui é qual o discurso? Pá, 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 pá Discurso Esse é o caminho dele Esse daqui Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Talvez É Então, esse daqui O que eu estou fazendo da emoção Só dá pra ir pra baixo Aqui Depois disso É aqui, eu acho Não, aqui vai Ok, eu peguei pra andar Ah, mano A console vim quando você付ca A mente ainda está ali É aqui Eu acho que tá certo Aqui Aqui Ah e esse daqui, lembrança Já vai dar ruim Se eu passar pelo mesmo caminho ele vai desativar os outros É Que wrecks meu Assim vai fazer legalzinho mas vou ficar um tempo aqui Calma ai Vamos primeiro pros das pontas, lembrança Só pode ser aqui Acho que o caminho desse tá foda Aí esse daqui Aqui vai dar ruim Pô não tem que ir pra isso não mano O bagulho é louco mesmo Pra mim desse aqui é o mais óbvio Que é aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Esse é o mais óbvio Agora quando chega dos outros me foge Aqui Aqui tá invertido Aqui, se eu ligar desse pra cá Ah Esse aqui é o único ponto que ele pode ligar é aqui Então esse aqui tá livre, esse aqui debaixo Então tem que vir pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Aí depois aqui, 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 aqui Tá acho que é isso Caraca Acabei de ganhar 5 pontos de QI mano Acabei de ganhar 5 pontos de QI aqui facilmente tá? Me dá licença ai Gameplay de altíssimo nível E aí Dorga, boa noite E aí Dorga, boa noite E esse aqui mano Isso aqui é... Tava no início do jogo O bagulho, eu lembro disso aqui Lâmina das Almas Oprimidas É, achei que vou ter a lâmina do Twitter aqui Arme em homenagem ao Twitter Esse bagulho tava no começo do jogo Esse bagulho tava no começo do jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rumora Vezes Tاغbes Temúncio Descansa Onde De tudo Por outro Um Do C emails Têm Corrupted E, de repente, a dor e a memória estão se tornando, deixando apenas uma espécie de uma vez mais uma vez. O grande design. É o cargo de todos os Githyanki para garantir que o Império Geich nunca se tornou. O grande design. A restaura do Império Mind Flayor. O sonho de todos os ilíphids. É, esse sonho vai virar uma pesadela, minha querida. Fica tranquila. Quero salvar, após toda essa bagaça. Tudo bem que foi um puzzle para ter lore, mas... Ok. Eu lhe darei um golpe. Parada aí, amigo. Eu sei que eu estou atacando porque eu dou uma larva na cabeça já, mas... No começo do jogo ele está atacado, eu dou uma larva na cabeça. Mas não vou dizer não para XP. Mas não vou dizer não para XP. Eu já vim... Eu errei, na verdade é aqui atrás. Para cá. Eu acho. Que beleza. E tome tentáculo. E tome tentáculo. Que beleza. Eu sou o Yuri. Eu sou a morte. Vamos lá. Eu sou a morte. O sangue vem fácil hoje. Descansa profundo. E mova. É. 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 Não será terminada. Não será terminada. Vamos ver o que isso faz Esse aqui é bom É porque lá em baixo vai ter coisa muito séria Regra de RPG Muito item de cura, suspeite Tempores de qualquer outro que está escurrando um pouco mais do que o usual? Algumas coisas arrastam eles, algo significativo E aí João, boa noite Muito item de cura, o jogo até salvou antes Mano, mas era mental Assim, sei que se o cara Alarmar as coisas, mas Então né Era mental, você foi abandonado Dia triste pra você Vamos ver Alvim e Perdi Aqui vamos Não tem mais um fundo de fundo, Murma A presença em sua mente A construção para um ruro Nós o encontramos O absoluto está atrás dessa porta Vamos sair Foda-se Nem entrar Chegar até aqui pra sair é foda-se Que isso mano Você disse que estava sendo controlado Não é você que eu responde, Gortash Mãe Gortash Oh, a voz geral É isso onde nós salimos? Salimos? Sim Com as levas do seu sangue O sangue Como ela morra com a falha Como as levas Como as levas Lick-wet Carreira Você esqueceu, Orin Eu tenho parte de minha Você construiu uma armada Nos nossos mestres Mas o que é? O que é? O prisma astral? Uma verdadeira Uma verdadeira Flau de sua cabeça Todo esse tempo E você fugiu de ele Assessão Assessão Que eles seguissem E entregassem Minhas mãos aqui Se você derrubar Se você derrubar Essas distrações Essas distrações Essas distrações Essas distrações Essas foram teias, Ketheric Talvez nós nunca Devemos terrestre Se derrubar sua filha Então você não perdeu Se você derrubar Se você derrubar Mas você ainda não Se derrubar Como Orin Eu acredito O que é? O Slayer contra o Undo Um Ser divertido Ser divertido Se derrubar Nós iremos para a cidade E esperamos que você Se seguirem A armadura e a arma em torno O Edicto de Bane Ele está Que foe Essa é uma linda Atos Deer 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 Cântica Deer 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 O TESTAMENT OF MERKEL An Eldebrain One of the cruelest and most powerful creatures in existence Enslaved by mere mortals There we are It wouldn't do to fight in front of our guests Behold, Duke Gravengaard The Absolute Who is the president of us? You wag your word flap in vain, oldling Once the worm holds the whip Your shredded flesh will serve us Now, it's really time we were going We will empty this place and begin the march You may catch up with the army once you've retrieved the weapon And Catherick, do try not to sulk You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city And I am the hero who will save it Now, in this chapter we will reach the cat And we will attack the cat It is time to get you As long as we live in the boulder Vamos preparar o caminho! Olha lá o Ketrick roubando a skill minha! Aura de ódio! 35% de acertar ele! Colocar o Totó aqui... Vou falar alguma coisa antes de começar? Ou a pancadaria já pode rolar solta? Aí você está, como previsto. O que é, eu me pergunto, que traz alguém para a morte, como um moth para a luz? Você poderia ter fugido, abacondido com a prisma. A única coisa que poderia me impedir de me refletir meu destino. Mas a luta de um destino é irreversível, não é? Talvez você deseja aprender seu lugar em uma história antes de você ser errada de ela. Um flash brilhante de claridade antes de sair. Mano... Eu posso estar enganado, mas o Ketrick que ele é dublado pelo Tywin Lannister? Parece pra caralho, velho. Parece muito a voz do Tywin Lannister, velho. Eu nem lembro o nome do ator dele, velho. Só que o ator dele pica, mano. Eu estou aqui para apagar todo esse plano maligno, e vocês juntos. Eu acho que é ele, mano. Eu acho que é ele, mano. Ah, é o JK? Eu achei que era o Tywin Lannister. E eu acho que é ele, cara. Eu não sei. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você vai falar. Eu sei. E então, toma o controle dele. Ele nunca teve um seguidor mais devoutado. Eu já lutou grandes guerras antes, no serviço de outros deuses e outros poderes. Mas para Merkle, eu vou condenar todos os Faerun para a morte. Você é tudo que está entre mim e meu destino. E você trouxe o Prism aqui. Eu vou te matar agora. E então, eu vou te levantar como meu servidor. Você está planejando entregar os seus aliados? Sim. Ah, então tá bom. Só para saber. Seja na armada dos mortos, verdadeira alma. Veja a glória do Lorde Merkle. Se eu estou beleza, eu não sei. Eu não descobri já. A personagem pensando na noite está presa na Jala da Alfa de Ketrick. Como é que pode ser a Libertada da Gravitação ajudar? É... Não, meu filho! Tá, enfim. Ah, estou vendo ela aqui. A alma enjaulada. Ah, sai da Jala do Monstro! Eu vou te coar. Para isso a gente pode fazer uma coisinha aqui, né? Eu posso... Deixa eu seguir gastação bônus. Se gastação padrão. Eu chego lá em um turno. Com sorte. Ação bônus. Ação padrão. Metal do. Integração de combate. Saltar... Ih, não deixou de saltar. Aí quebrou minha play. Por que não deixou de saltar? Vou saltar ação bônus. Pô, eu quero saltar com ação padrão. Deixa Aí é foda Lá você vai minha play família Ia lançar braba aqui mano Mas não tem problema Concentrate Pode incomodar Contagem Você não é imune a doença Doença sossegante Mas ele vai passar no teste com certeza Prejudicando sua força Seu carisma Credência, destreza e constituição Eu preciso realmente disso daqui Você é clérigo Mas é magia de toque aparentemente Não vai dar certo Deixa eu pensar outras coisas Não é venenosa Você é imune venenosa? Acho que não Entendeu qual que ele é Tá Praga Dano necrótico Tem uma galera se formando aqui em cima Esses que ele tinha chato Eu lembro deles Dá uma limpada aqui Só pra garantir Ok, Karlak É hora de ir Karlak Pode não ser quem está procurando Mas... Vão estar jogando nesse limbo aqui Vão estar jogando Você não aprendeu? Eu sou além da morte Fuuu Fuuu Invulnerável Você ainda está invulnerável Qual do negócio lá né? Tá Eu achei que Eu estaria mais sobre efeito Fico feliz em saber Fica feliz em que Jardim mental Então, vai me cuidar De leves né Esta é a feira Ordens mortíferas Eu tomo Vamos dar um pulão, pulão. Heróis nunca morrem. Está livre. Toto vai comer um cérebro, Toto. Falhou miseravelmente. Você. Agora você toma dano, né amigo? Mas vou matar esse cara primeiro aqui. Vamos ao menos tentar. Tem que continuar. Tem que continuar. Tá, mas valeu. Valeu pra caralho. Vai pra onde, amigão? Subjugação. Acabei de liberar. Não, eu já estou servindo o cara do mundo. Aff, bárbaro. Fim. 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 Beleza. Olá, Kettrick, sou eu de novo. Tem movimento para fazer isso. Então eu vou dar um ataque A Mestre Ernstance Agora aqui, poçãozinha Ele vai matar um de vocês com ele De qualquer jeito, eu não tenho nem o que fazer Eu gostava de fazer vocês voltarem para cá E se consigo evitar isso É quadro estratégico O cara não é um ataque não Então filho, trabalha aí Tá, o que eu posso fazer para te ajudar? Tá, imobilizar O morto vivo não é um alvo válido Ai é foda Imobilizar é cair direitinho Vou subir aqui para ter uma visãozinha melhor Acho que vou ter que chamar o brabo aqui no guardião da fé Ele só ataca o inimigo Ah, vamos lá Pão fria Pão fria Pão fria Foi chave no lobo Vai tomar e ataca de todo mundo Calma Calma de novo 4 de vida Ele levantou Solado De primo é muito fácil Não tem nem como Que louco você é Você não pode me matar Eu sou eterno Merkle Lord of Bones Eu estou aqui Eu estou pronto Eu Eu estou Você Não Long live the king Eu estou 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 O que é Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou Mas não importa Eu estou Eu estou No final Esses são Mas não importa É exatamente isso que eu pensei E a laser totalmente morta Não sei onde você está, laser Olha Você não pegou, amigão É pra sua sorte A gente vai continuar lutando Eu joguei cura e não curou nada Análise Pior que a cidadã aqui está com 1 de vida Não vai ajudar em nada Pior que a cidadã Olha isso Acertou só 1 Eu achei que ele ia bater em área e acertar todo mundo Ah, que alcança Porra, eu mesmo não achei que ele ia ter alcança ali Não cliquei que eu vi a parada Errou Agora você era um cara para matchar a sua alma Onde eu vou de aqui? O que é o banimento? Ah, nem falei que eu falei para usar o banimento Ia ser foda, tá? Ia ser foda Curar ferimentos em massa Eu queria muito curar a laser Mas morta não tem nem o que fazer Eu acho que eu vou estudar no próximo turno Vai que nossa Essa cura vai salvar aqui Eu preciso descer o NPC me ajudando Se não vai dar bosta Então eu vou dar esse aqui mesmo, vai Tem mais um alvo? Cura o inimigo para ele morrer Dá para curar minha arma? Cuida a mal e a morte Então vamos manter a Carlach vivendo, na medida do possível Eita, o JK sai mais Tudo que ele quer é falta do Homem-Aranha Se eu virar um ar escuro, eu perco o negócio de tração? Eu acho que não, eu levei o alto já Eu não sei O que é que ele vai fazer? Oi meu chapa Caiu um tapa que ele tirou, meteu toda a vida do meu espírito Ai quebra firma né mano Vamos aguardar espirituais de novo ai Vou botar uma raio tracente Ah, errei Vamos acertar ai, qual que é o segredo da vinte? Dezenove Começa a brotar um monte de esqueleto ai mas Não sei nem o que eu vou fazer com até isso Hummm Chamada de Mirko Esse saco vivo pro senhor dos ossos O que é isso? O que é isso? Um vida pra minha vida 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 Errou todo mundo, parabéns Até agora, vai NPC O que é o NPC? O que é o NPC? Pelo visto sobrou pro pai aqui né Tem que resolver né velho Pera ai Como eu vou finalizar essa criatura? Ah eu sei como Eu sei como Eu sei como eu vou finalizar você Hehehehe Apóstolo de Mirko Sinta toda Sinta toda a ira de moradinho Puta que foda Não matou, tô triste agora Lá se foi minha frase de efeitos Calma, a ira de moradinho era esse machado aqui ó Deu certo Liza de prima Impossível Death Não pode me levar Eu sou seu mestre Meu lord Ouça-me Nada Nada Eu Estou me abandonado Você 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 Não tem Não tem ideia O que você fez Ah Isabel Que ta porra velho O cara vai virar um outro filho fantasma agora O cara vai virar um outro filho fantasma agora O cara vai virar um outro Deus ato A A Uauh O cara vai virar um outro filho fantasma E Tá Deu certo E Um Más Um 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 para o nosso futebol, deslizados. Você tem minha espada. Minha feita. Faça o que você precisa. E nós voamos neste lugar frio. O que fazer? É, Lays, você perdeu uma batalha, hein? Minhas ferramentas precisam cumprir. Eu vou estar no meu caminho. Na morte, o corpo está cair. Que a energia radiante da ferramenta. Por mim quebra essa merda, velho. Remarcaible. Realmente. E agora a imagem vem juntos. O absoluto não é Deus, nem o homem. É o cérebro que você viu. Trabalhado aqui por esses três contra sua vontade. o peito que usa controla o peito. E essas pedras controlam o peito. Ele tem sido dominado. Uma reprieva temporária, mas uma bem-vinda. Com o cérebro em seu caminho para a cidade, sua influência aqui é fortuna. um dos inimigos. Um dos inimigos. Um dos inimigos eu conheço. Lord Enver Gortash. Um de armazenador. E um escravo. Um apreciador de Bane, o deus da tirania. A outra é um mistério para mim. Mas a forma como ela falou, é mais provavelmente que ela segue o Baal, o deus da morte. Cetheric foi uma seguidora de Merkle, o que significa que o absoluto é uma frente para os deus da morte, e nossos inimigos são os escolhidos dos três mortos. O que são essas pedras? A marcação do reino sugere que foi construída em Netheril, um antigo empírio que o mestre sobre mágica rivalou com os deus. É um reino de dominação. As pedras foram tomadas de sua cesta. São pedras de Netheril, imbues com a capacidade de controlar o wearer do reino. A mágica do reino de Netheril deve ser a verdadeira das habilidades dos parásitos. Isso deve ser o que elevou o seu potencial. E deve ser a razão que ninguém pode te curar. Se o reino possa fazer isso para o parásito, eu não consigo imaginar o que ele está fazendo para o cérebro. Os Coríbulos dos Três Mortos? Bane, Baal e Merkle. O Tyrantes, o Assassin e o Necromancer. Eles são conhecidos a escolher de seus seguidores mais devoutes, um escolhido. Dando-lhes poder incríveis poderes. Cada um só seria um bom inimigo. Mas, trabalhando juntos e controlando um cérebro jovem, eu não posso imaginar o que eles podem conseguir. e o que a gente faz agora? Nós preparamos para a luta de nossas vidas. E a vida de todos em Faerun. O Armado do Absoluto está marchando no Boulders Gate. Dentro da cidade, um cérebro jovem, brimando com poder, preparado para todo mundo dentro de seus alunos como Mind Flayers. tudo o que ela precisa é uma ordem. Uma ordem que os escolhidos de Deus estão no cusp de dar. Nós devemos manter o controle do cérebro de os escolhidos antes de isso acontecer. Nós devemos tomar as pedras. As nossas chances de sucesso são baixas, mas não devemos não esclarecer. Se esclarecer, tudo termina. Eu vou ser sua cera, mas você deve ser a espada. E quando a chance vem para o ataque, você deve tomar. Porque há apenas uma chance. Placa Mágica. Todo o dano é recebido é reduzido em 2. Rigor Mortis. Após ativar, ninguém poderá mover você quanto a sua vontade, seja por magia ou ação, mas só por desvantagem e teste de resistência e destreza. Desvantagem e teste de furtividade. Ouivo dos mortos. Truque. Emite ouivo de arrepiar que entorpece todas as criaturas próximas. Mano, não sei se eu usaria isso aqui não, viu? A armadura é maligna? Claramente maligna. Escudo de Ketrick. Vai tirar mais uma, sua classe de dificuldade de magia, rolar de ataque de magia. Escudado, também tenho isso. Meu escudo tem até um negócio a mais do que a escudo de devoção. Também é melhor. Talvez eu ganho espaço de magia. Martelo. 1d10, 1d8, mais um d4 psíquico. Talvez não tenha um d10 com duas mãos, né? , 3d10, 1d10, 1d10, 2d10, 4d10, 1d9, 1d10, 4d10, 0��10, 1d10, вже. Você nunca vai acreditar nisso Tem alguma coisa aqui? Eu espero Eu vou encontrar o caminho em frente Mas foi muito mais tranquilo que aquela sala que a gente feitou cheio de caras lá Eu era o seu guarda Eu olhei por ele com a minha vida Eu o confia mais do que qualquer coisa Ele me entregou ao Zariel apenas por caixas Ele arruinou a minha vida apenas quando começou E agora ele vai usar o todo do Ghost Ele tem que morrer E eu vou ser o que o matou Vamos fazer isso juntos Eu não posso sair com o que ele fez Para mim Para nós Ele não vai sair com isso As mãos são caras O melhor para me ajudar Parece um bom momento para falar Aileen Isabel Minha amor Você está morta Eu vi o seu corpo Claro que eu fiquei confuso Eu estou aqui E... E você é E meu pai Ele... Ele não pode nos machucar mais Ele não pode nos machucar Não pode nos machucar Não pode nos machucar Eu me lembrei Eu me lembrei de toda noite que você voltou para mim Mas de alguma forma foi um maldito que a gente não faria Seu alma foi desfazada pelo Deus da morte Sua devoção o desfazou Mas por todas as suas pecinhas Ele te levou de volta para mim Você está bem? Eu vou estar E você? Neste momento Eu não quero por nada Eu achei que era mãe e filha Vixe, agora eu não entendi mais nada Gente Eu jurava que era a esposa do Ketcher Que a Isabel era filha dele Agora eu não entendi mais nada Me perdi, gente Não entendi mais nada Eu não entendi mais nada Mas nós já nos conhecemos Este é o soldado que me libertou Lá já tá meio que cheio demais, essa é foda. Eu ouvi direito, você é filha de Ketrick Torme? Tá bem, vejo você no acampamento. Que isso, gente? Tem criança pra ir na live. Tem criança pra ir na live, ele tá uma segurada, né? Fala aí, meu mano, Halcinho. Tá bom. Você tá atinindo, velho. Tá atinindo pra todo lado aqui, a galera tá sem limites. A galera tá sem limites. É a hora. É a rua, Halcinho. Negociar. É, eu precisava de poção, senhora. Poção de coro superior. Vocês vão me julgar muito se eu vender o loot do chefão, porque assim... Pra mim, tudo que eu tenho é melhor, velho. Eu não tô nem brincando. Eu quero... Cota de talas. Eu não vou usar. Ah, eu tô pensando se eu uso isso daqui, velho. Tinha que ele tira o bom de destreza, né? O meu, ele deixa até mais dois. Parece que ele parece legal, hein? Mais do que o que eu tô usando lá. Vou ver o que você escuta depois. Esse aqui pode vender. Tá sem dinheiro já, amiguinha. Dá pra você comprar um anel, mano. Uma filmulação... Mas acho que ela não tem nenhum anel bom. Certo de esperar. Eu quero o sangue. Você tem capa ou capacete bom? Na real, acho que tudo que tá aqui, de equipamento, eu que te vendi. Então não tem muito o que comprar seu, não. Não é isso, senhora. Obrigado. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui, depois desse combate, né? O que você sabe daquela... Não sei se chama dela, Jarreira? Jarreira. Era pra ela estar aqui, não. Aqui. Até o zumbizinho está aqui, o Furestus Você já está envolvido com os três morcos? Extensivamente Mindflayers, também Mas eu nunca sonhei de ver os deuses e os ilícitos trabalhando em consul É o mais distúrbio Eu tenho coragem Nós temos matado um homem que não poderia morrer E destruiu a armada absoluta do seu general Você tem uma netherstone E você está no centro de dois mais Estes escolhidos têm razão de te fechar E eu gostaria de estar ao seu lado quando você confronta eles Ficou feliz de ter você ao meu lado Ficou feliz de estar lá O caindo mal do Ketherick Me convenceu de que meus grandes aventuras estavam atrás de mim Que mesmo se eu sobrevivesse Eu deveria colar minhas ferramentas Mas você me convenceu de não ser Nós nos aventuramos na escuridão juntos Agora que nós nos saímos do outro lado Eu diria que estou me sentindo um pouco refrescada Quando nós chegamos ao Poulter's Gate Há um caminho mais escuro Há um caminho mais escuro Há um caminho mais escuro Eu vou te seguir aonde que eles vão Tá bom, vejo você no acampamento Há um caminho mais escuro Há um caminho mais escuro Há um caminho mais escuro De as essas coisas Deve ser as de outros Como증-se Será que estou fazendo eles Alcâ Taliban Então eu já estou te informando E agora sah por que mile Como e tal ... E agorafit A gente juntou o grupo, devemos ir a Bala de Grit, tá. Filho das Trevas. Será que vai ser o passado da Umbral com a ajuda da Dama, vou ter que falar com ela quando chegar lá. Encontrar o Lord Gortash, tá. O Guardi Mizor entrar em contato, de novo. Busca outra forma de derrotar o Cérebro Ancião. Tá. E aquela de... De resgatar o Zevalor, será que ele voltou pra algum lugar? Acapamento, talvez. E esse cara, o que ele tá fazendo aqui, mano? As shadows, yet, fester. The dead three, united, under cover of darkness. The balance, shifts. There are depths to this alliance, yet, unplumbed. Considera, mortal. Do Illithids possess souls? Acho que não. Não tenho certeza, as coisas vivas todas não tem. Não. Não. Não, não podes, não, não. Não podes, não, não. Mind flores, entre eles. Então, tá. Você parece saber muita coisa dos três mortos, né? Senão eu nem estarei aqui, né? Sim. Bane, lord of darkness. Baal, lord of murder. Merkle, lord of bones. Once judged, ascended, then vanquished. Uma vez como um, e como três. A aliança é reforged, mortal. Os planos, nós, quakam. E os deuses, chudem. Tô surpreso de te ver porque que você tá aqui. Onde as questões de equilíbrio estão preocupadas, eu sou eternamente chamado. Então, tá. Mais alguém que queria falar aqui? Eu acho que não. Aí tem galera tinindo ali. Então vamos para acampamentos. Vamos ver essa zona aí. Aqui vai ter bosque, quer ver? Vai vir a misura de não gelo saco. Deus te abençoe. Com esse parasita no seu cérebro, o pai poderia causar um maluco no nome do Absoluto. Se não for para salvar o mundo, eu não saio nem de casa, mano. O que você sabe sobre Gortash e Orin? Orin? Eu nunca ouviu falar sobre. Mas Gortash eu conheço. Ou conheço mais precisamente. Um advogado autêntico-stratégico para Boulders-Gates Piz. Um jogador de batalha com o sonho de um papel, como o pai disse. Ele não tinha uso para Gortash. E ainda menos para o seu apoio. Eu não me lembro muito além disso. Sim. Mas onde esses escolhidos estão preocupados. Eu tenho uma dúvida que nós vamos saber mais do que gostaríamos. Mas ele disse que você pode encontrar o que causou o seu exílio e o impacto. Eu estou chegando na verdade. Ela contou ou não é? Sim. Mas, primeiro, uma pergunta. Se a sua casa estivesse sob a sija, o que você sacrificaria para salvá-la? Não minha alma. Eu já tenho a resposta ali. Não abrirem a mão da minha alma. Se é esse que está perguntando. É. E eu fiz. Eu estava 17. O pai, o Ravengard, o ancião Ravengard foi chamado de grande-duque. E foi chamada para Eltarell para ajudar a sétilhar uma disputa. É quando o culto do dragão fez seu movimento. É, eu não sei o que é o culto do dragão, velho. O que é a sétilhar o dragão eu nunca ouvi falar. Uma religião dedicada a conjurar as maiores delas de Deus. O dragão Tiamat. Eu tenho 10 dias depois que o pai saiu. Eu ouvi uma espelha enquanto dormi. Vem à noite. A rádio do caos que despertou. Vem só. Eu pegava uma rapia e saí. Não havia uma lua no céu. Mas nem uma lua no céu estava brilhando. E aí eles estavam. Ficou no chão da rádio. A sua cabeça brilha. O Will quer te mostrar o que aconteceu. Ok. Vamos lá. As a maelstrom howl. As a maelstrom howl. As a maelstrom's lips pressed to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it. She whispers. Porra amigos. Você achou que ia derrotar a Tiamat sozinha. Beleza. Ela leu os termos enquanto os dois devils estavam assistindo. E eu disse sim. Uma alma para uma cidade. Com certeza a Mizora não se importa com Baldur's Gate. Porque ela iria querer salvar a cidade. Não. Ela não. Ela veio com a ordem dela, Zareel. Tiamat fez um jogo para poder. Zareel tinha outros planos. Isso foi o que a Mizora nunca disse. Tudo que importava foi que ela ganhou o seu prédio. Outro pet adicionou a sua menagerie. Sacrificar a uma para salvar a cidade foi muito corajoso? Não. Foi boa na verdade. E eu também não me perguntaria a segunda. E seu pai, o Grão Duque? Então tá. O que mais o que falar comigo? Ah é vocês. Vocês tem muita coisa para falar comigo. Vamos lá né. O que você sabe sobre mim? Você falou sobre o meu passado. A situação da menina. Eu não disse ninguém sobre isso. Apenas ninguém. Mas eu certamente não compartilhei isso com você. Não há nada que eu posso dizer que você já conhece. Eles te treinaram bem. Te treinaram muito. Te treinaram muito. Te treinaram muito. Te treinaram qualquer parte de você que não encaixou o seu plano. Eles te deixaram esquecer. Eu escolhi fazer isso. Para a missão. Para proteger Shazê. As coisas. As coisas. Sim, sim. Isso é uma música antiga. A senhora. A senhora mais querendo seu seu poder. A senhora mais querendo seu seu poder. A senhora mais querendo seu poder. você me separou um bondo entre mim e aquele dog, Thorm. Um bondo de dor. A bondo de dor. Ele, infelizou em mim. Quando eu me senti um bondo em você, eu senti um bondo similar. Você. Tentou dois outros. Algum lugar distante. Deixe-me ajudá-te a lembrar. Você sentiu que a mente de Shadow Heart caia nos bordos de sua própria. Você conhece essa sensação. Ela quer que você veja o que vai ser revelado. Isso é o problema dela. Não é para ela sempre falar para mim? Então foda-se. Abriu somente para a sensação. Vamos lá. Se vira aí meu filho. Eu vai mandar você paraammelu側. E não é para você. Eu vou te levar em mim Felipe Al Faraó. Eu vou te agradecer. Você mantere. Eu quero te levando em mim. O que? Quem era aquele homem? É foda É isso que você cria o background do personagem de perder a família e os pais não perderem esse lado na aventura É muito bom Não mestre, mas eu perdi minha família, por isso que eu só me enturei Você é uma mulher? Uma que sabe o que deve ser feito Minha mãe É Eu preciso salvar eles Vou te ajudar minha querida Seus pais estão com seus abductores Você vai precisar de voltar ao seu lair Mas seja alerta Você pode ter pensado deles como comandantes Mentores, amigos Mesmo amores Eles serão inimigos agora Você foi alerta do que vai acontecer Mas ainda não A lança da noite Tipo assim que ela tinha Às vezes lançado o Miner das Sombras Eu fui capaz de retirar É É Eu preciso de todos os benefícios Eu preciso de todos os benefícios É Obrigado Uma taxa de gasto Você me entregou Minha vida Minha Agora Vá e aclame seu próprio É É Ficou A 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 Como criatura que ela é. Isso não vai parar até que você faça ação. Veja que os sacrifícios de seus pais não estão em vaino. Deixe a Mãe da Mãe de te guiar ao final. Tem trabalho para fazer. Tem mais de armados. Na frente da luta... Que'tou Halifax. Só vai precisar de um escudo. Vou usar esse escudo훈ctu выз. Tô com ὥ. Ah sim, a clériga queria falar com ela, cadê ela? Isobel Por que sai Isobel? Eu não acredito, eu não acredito que Aileen esteja aqui, e meu pai, eu ouvi o que aconteceu, o que ele se tornou, por matá-lo, você o deixou liberado, você deixou a Aileen liberado, e eu Sinto que tem muita coisa que você não me contou Não com o objetivo, ou não com o intenso de deceitar, eu estou tentando fazer sentido de tudo Cetheric Thorm, é, foi, meu pai Ele me criou para servir Serlune, como minha mãe, resta sua alma, desejava Ele era tudo para mim, toda minha vida Quando um emissário de Serlune veio para a nossa pequena cidade, nós fomos elatados A dame Aileen, a filha da Mãe da Mãe, ela mesma Diga-me, você acredita em amor na primeira vista? Só se bater na minha altura, a primeira vista Certamente, a magia em um olhar, isso é verdade Isso é exatamente isso E eu te digo, eu olhei uma olhada e eu só sabia que ela era ela Ela era ela Falei para mim, ela sentia o mesmo Mas meu pai estava sceptical Aileen é imortal, depois de tudo Eu entendo, é estranho Há uma imbalagem entre nós, certamente Mas eu acho que amar Aileen sentia o mesmo que me amava Foi natural Então... E isso é onde eu ainda preciso responder Eu morreu Eu não sei como, porquê Mas tudo foi branco Brasco 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 Eu conheci, eu estava sendo despertado Eu olhei um arroz Eu olhei um arroz Eu vi as sombras E então meu pai de Mãe Então mudou Então mudou Então mudou Então mudou E ele se tornou escondido Ah, ele se tornou escondido de Mirko Eu não sabia disso então Mas eu consegui ver o mudamento dentro dele Ele me disse que estaríamos juntos agora Dizia que Aileen estava morta Eu não poderia falar Só poderia correr Eu encontrei a última luz dentro das sombras E fiz uma escuta ali Eu me perdoe que meu pai não me encontraria É, foi por isso que você saiu correndo no meio de um monte de tanque de oportunidade, eu lembro. Compreensível, tenha um bom dia. Meu pai está morto, eu não tenho nada a medo. Apenas por Aelin. Ela precisa de cura. Eu me agradeço pela sua ajuda, a sua amizade. Eu espero que nós não vamos entrar na sua hospitalidade por muito tempo. Mas eu me agradeço por um lugar seguro. Bem, só para ser. O que você está provocando? O que mais? Vou falar com a jarreira, ver o que ela tem para dizer. Eu não vou ligar nessa terra por muito tempo. Mas, qualquer seu negócio, eu te ajudarei se eu puder. É, só que ele está querendo grupo. Nossa, o Brahma está gostando mais de mim do que a Karlak. Isso é uma surpresa. Se é para bom ou para mal, eu não sei. Se é para bom ou para mal, eu não sei. Ok. O que está na sua mente? Não, não tem nada não. Estou feliz que você decidiu me juntar. Eu acho que é Mimir então, né? Mimir... Ele deve falar com o Gale? Eu vou falar com o Gale. Tinha uma missa que atorizou o dedo lá. Eu não sei. É, eu não quero falar com você, mano. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você. É perigoso. É muito perigoso. Posso tocar o teu rosto? Não. Eu tenho sido mentira. Minha vida toda. E eu estava cumprida para acreditar nisso. Meus pais estão vivos e eu tenho que salvá-los. Eu acho que uma parte de mim sempre sabia disso. Uma parte que Sha me denunciou. Eu não posso se revelar. Verdade. Mas a verdade ainda pode provar dolorosa. Quem sabe o que Sha ainda me mantém. Podemos pressionar por agora. Espero que estamos prontos quando o momento come. Mas, antes disso, há uma coisa que eu preciso ver também. Você vai ver por você em breve. Deixe-a comigo. Agora é a hora. Vai te near daqui a pouco. Vai te near daqui a pouco. Eu tenho certeza que vai te near daqui a pouco. Minha relação com ela está muito alta. Eu estou com esse direito de ficar com o Ajo aqui. É a rua, Lama. É... Talvez... Talvez... Vou botar o mapa dessa bagunça agora. Vamos lá para Baldur's Gate. Ainda tem algo para investigar a instalagem aqui. Mas, sinceramente, eu tentei muito. Não faço ideia o que ia fazer ali. Eu meio que já larguei em mão. Os viciados de plantão. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Se tiver algum viciado de plantão aí. Não sei se tem alguém ainda. Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer... Nessa região que eu esqueci. Que vocês lembram de cabeça? Ou eu fiz a maioria? Importante. Porque pelo que eu estou olhando aqui, aparentemente eu fiz. Não sei. Nós deixamos o coração do absoluto vivo. Obrigado a você. Você fez bem para derrotar a Ketheric. Mas a Ketheric foi apenas a primeira para derrotar. Há muitas batalhas em frente. E elas não serão tão facilmente ganhadas. Você vai precisar de alias. Eu sei. É por isso que acabei de recrutar a Jarreira. Jáheira. A sabedoria de Jarreira será um alívio para você na jornada em frente. E as suas harpas também. Mas se nós pudermos succeder. Nós precisaremos de outros. Eu vou reunir um exército que vai ser parado para a absoluta. Valdir's Gate pode ainda não saber. Mas o seu destino está ligado a nós. Seja em suas ruas aqueles que o seu objetivo se aline com a nossa própria. E os convite para a nossa causa. juntos. Nós vamos dar um fim ao absoluto. O escolhido. Todos. 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 Todos.